Gigante com bravura e o convenceu a nos atravessar pela garganta Sofia, minha querida, você tem talento para ser uma grande aventureira Se encontra-se em apuros e não sabe o que fazer Não vá chorar ou descabelar, só ouça o meu cantar Tenho a melhor receita pra tristeza acabar E os ingredientes são fáceis de encontrar Duas porções de coragem, curiosidade pra adoçar Um pote de inteligência e sorte pra engrossar E misture os ingredientes em uma sopa de arrasar É a receita para a aventura que você vai cozinhar Ponha seu chapéu pensante pra aventura começar Sei que você logo vai ter ideias pra ajudar Pois a chave dos mistérios é saber pra onde olhar Já tem muitos ingredientes, já pode cozinhar Se a gente achasse a besta fera, podíamos recuperar nossas maçãs Ele foi embora faz tempo, querida, como podemos achá-lo? Que tal com o seu mapa mágico, podemos perguntar pra onde ele foi? É uma ideia, vopte-vopte Agora, mapa mágico, por favor, mostre a besta fera Ele está nos penhascos horríveis Ah, mas tudo bem Pois tenho coisas de coragem Curiosidade pra adoçar Um pote de inteligência e sorte pra engrossar Eu misturo os ingredientes em uma sopa de arrasar É a receita para a aventura que eu posso fabricar Duas porções de coragem Duas de coragem Curiosidade a mais Curiosidade a mais Um pote de inteligência E sorte pra engrossar Misturamos ingredientes em uma sopa de arrasar A receita para a aventura A aventura é que vamos fabricar em nós